Digamos que essa diferença de espatulado e boleado está um pouco no poder anticongelante, às vezes basta em uma receita mudar 10, 15, 20 pontos de poder anticongelante que automaticamente ela ficará mais dura na mesma temperatura e dará esse sorvete mais para a bola. Ao contrário, se aumenta um pouco mais o poder anticongelante fica para espatula, ou seja, ficará um pouco mais molle, etc. E depois é uma questão de temperatura, ou seja, mesmo trocando a temperatura da vetrinha se trocá o poder anticongelante, aumenta um pouco a temperatura da vetrinha e ficará um pouco mais espatulado. Se diminui a temperatura da vetrinha, automaticamente ficará mais duro. Eu falo ao contrário, aumento, porque a vetrinha está em negativo. Se de menos 12, vou para menos 10, estou aumentando a temperatura da vetrinha. Se de menos 12, vou para menos 14, estou diminuindo a temperatura da vetrinha. Então é um pouco isso. Depois é, digamos que em um sorvete para a bola seria melhor trabalhar com uma liga neutra um pouco mais específica que dá um pouco mais de gordura saturada, por exemplo, menos gordura insaturada, que dá essa estrutura ainda mais compatta. Ok?